Um empresário, herdeiro de uma das maiores fortunas do Nordeste brasileiro, atropelou e matou um agente da Lei Seca. Na saída da delegacia mesmo, tendo a prisão preventiva decretada, ele foi colocado em liberdade e quase que linchado pela população. Abre o áudio aí. Olha a confusão. Põe no ar a reportagem pra São Paulo. Rodolfo Carlos Silva, o empresário suspeito de atropelar e matar o agente do DETRAN, Diogo Nascimento de Souza, se apresentou para prestar depoimento três dias depois do atropelamento. O motorista fugiu sem prestar socorro. Rodolfo é filho de um magnata paraibano, que é um dos maiores produtores de café torrado do país. Rodolfo chegou cercado por seguranças e acompanhado pelos advogados. Foram feitas várias perguntas e em todas ele se reservou o direito de ficar em silêncio. Isso é uma garantia constitucional e a gente tem que respeitar. Mas todas as perguntas foram consignadas no interrogatório. O que é que você deve fazer? Segundo o delegado, Rodolfo entregou a carteira de habilitação e o passaporte. O carro envolvido no acidente vai passar por perícia. O parabrisa ficou danificado. Diogo chegou a ser socorrido. Ele foi levado para o hospital com várias fraturas, mas não resistiu. O carro já vinha parando, como se fosse parar na blitz, realmente. Ele vinha bem devagarzinho. Então, Diogo ficou aqui do lado, como se estivesse indo para frente, porque ele indica ele para o acolhamento, para poder pegar o documento dele. Quando o Diogo estava saindo, ele foi e acelerou o carro e passou por cima de Diogo. Tanto Diogo com a colisão, porque aquele carro na velocidade. Então, ele subiu pelo capô e no parabrisa do carro e jogou ele no chão. Não foi um acidente, não. Ele jogou o carro por cima dele de propósito. Propósito e tal. Ele é um criminoso assassino, um covarde.